Essa fala de um jogador de futebol, mas não tem nada a ver com ele. Quisidane, Quisidane, Quisidane. Não se preocupe com nada, nem ligue. Imagine tudo de ruim partindo, mas se ficar, nem ligue. É por isso que eu digo, repita e recomendo. Quisidane, Quisidane, Quisidane. Quisidane, Quisidane, Quisidane. Meu nome é do que me chamarem, mas se não for, Quisidane. As horas passam depressa ou demoram pra passar, Quisidane. Não tomei banho ontem, hoje nem vou tomar, Quisidane. Afino, desafino, sobre-afino, sub-afino, Quisidane. E é porque eu continuo batendo na mesma tecla. Quisidane, Quisidane, Quisidane. Quisidane, Quisidane. Quisidane, André Valente. Quisidane, Quisidane. Quisidane. Que cidade, que cidade Que cidade, que cidade Que cidade, que cidade Que cidade Não se preocupe com nada Nem ligue Imagine tudo de ruim partindo Mas se ficar, nem ligue É por isso que eu digo, tô repetindo e tô recomendando Kizidani, Kizidani Kizidani Kizidani, Kizidani Kizidani Meu nome é do que me chamarem, mas se não for, Kizidani As horas passam depressa ou demoram pra passar, Kizidani Não tomei banho ontem, hoje Nem vou tomar, Kizidani Afino, desafino, sobreafino, subafino, Kizidani E é porque eu continuo batendo a mesma nota Kizidani, Kizidani 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 Kizidani